Mais uma obra de real importância para a Jatai região está sendo desenvolvida. A pavimentação da Estrada Velha de Caiapônia está em pleno andamento, com mais de 24 quilômetros de asfaltados, na primeira etapa do trabalho. O vereador Vinícius Luz conta como foi possível chegar a essa conquista. Olha, um compromisso do governador Marconi, que está sendo cumprido na íntegra. A primeira etapa já está praticamente concluída. Acredito que, em menos de 30 dias, nós teremos toda a primeira etapa, que passa pela porta da indústria da Raizem, segue até quase a divisa com o município de Rio Verde, na ponte do Rio Doce. São 24 quilômetros essa primeira etapa, praticamente concluída. E agora temos essa segunda etapa, que as imagens estão mostrando aí, as máquinas trabalhando, nesses outros 52 quilômetros, para chegar, então, toda a extensão dessa Estrada Velha de Caiapônia, até o entroncamento com a GO 220, ligando Jatai e Montevideo, todo por asfalto. Então, era um sonho da região, né? Há 30 anos, Jatai e toda a região queria essa pavimentação dessa rodovia tão importante, né? Uma região altamente produtora, né? E, para nós, uma conquista importantíssima, né? E graças a esse compromisso que está sendo cumprido pelo governador Marconi Perillo. É possível ressaltar que essa obra atenderá não só a agricultura e as indústrias da região, como também irá proporcionar o acesso mais rápido a diversas cidades do nosso entorno. Não só para o agronegócio, para as indústrias, mas para as famílias também, que moram nas fazendas, né? Para os alunos que estudam aqui na região também, né? Vão ter qualidade, né? Uma obra de muita qualidade, né? Prova disso, nós estamos vendo aí todas essas obras que estão sendo executadas, não só aqui na nossa região, mas em todo o Estado, né? O governador Marconi tem se preocupado muito com a qualidade das obras. Então, isso, com certeza, é um diferencial, né? E isso que está acontecendo aqui em Jatai, está acontecendo no Estado todo, né? Então, para nós, é motivo de muita satisfação, de muito orgulho, de ter podido participar desse momento importante e estar cumprindo compromissos que nós também assumimos com a população de Jatai, né? Como lideranças políticas da base do governo, né? Endossando, então, esses compromissos do governador. A segunda etapa segue a todo vapor. Ao todo, são mais de 70 quilômetros de pavimentação, chegando até o trocamento com a GO 220.